Hoje volto a ser rainha Deixa para lá as lágrimas não têm efeito sobre mim A próxima que tiveres que sofra o que eu sofri Verdade, mal cheguei a sofrer, embora tenha acabado Porque cheguei à conclusão que nem devia ter começado Hoje sou uma boneca, visto algo a condizer Vou tirar este ar de samba, de vir até o dia nascer De onde começo, pois sou mulher Deite até o que não tinha Já não sou a tua princesa Hoje volto a ser rainha Pensas que és o gonro em que todas caem a teus pés Mas a verdade é que eu e tu, ambos sabemos quem tu és E se aceitei fingir cair, pois de mim não tenhas pena Não foi por não te ter topado, só te quis dar tempo de antena Hoje sou uma boneca, visto algo a condizer Vou tirar este ar de samba, de vir até o dia nascer Recomeço, pois sou mulher Deite até o que não tinha Já não sou a tua princesa Hoje volto a ser rainha Só não tenho quem eu não quero E posso ter muito mais E esse teu sorriso falso 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 Treinado para redes sociais Hoje sou uma boneca, visto algo a condizer Vou tirar este ar de samba, de vir até o dia nascer Já não sou a tua princesa Já não sou a tua princesa Hoje sou uma boneca, de vir até o dia nascer Hoje volto a ser rainha Só não tenho quem eu não quero E posso ter muito mais E esse teu sorriso falso Treinado para redes sociais Vou recomeçar Dei-te o que não tinha Já não sou a tua princesa Já não sou a tua princesa Hoje volto a ser rainha Hoje volto a ser rainha Só não tenho quem não não quer Só não tenho quem eu não quero Posso ter muito mais Posso ter muito mais Esse teu sorriso falso Treinado para redes sociais Quem me conhece sabe Frágil como uma flor O que não significa Que não sei lidar com a dor Caio como toda a gente Mas só caio uma vez Não me tomes por garantida Levas logo com os pés Porque eu não sou uma qualquer Porque eu não sou uma qualquer Porque eu sou uma mulher Mas não sou uma qualquer Não é posta lá nos dedos Nem contar-me os teus segredos Porque eu sou uma mulher Mas não sou uma qualquer Deis-te-te esforçar muito mais E saber ler os meus sinais Não é só chegar e ter Não sou apenas mais uma Vens para cansar-me a gata E és casado por uma puma Pensas que és especial Água que mata a sede Vens com o peito inchado E és encostado à parede Porque eu não sou uma qualquer Porque eu não sou uma qualquer Porque eu sou uma mulher Mas não sou uma qualquer Não é posta lá nos dedos Nem contar-me os teus segredos Porque eu sou uma mulher Mas não sou uma qualquer Deis-te esforçar muito mais E saber ler os meus sinais Eu, eu, porque eu não sou uma qualquer Eu, eu, porque eu não sou uma qualquer Porque eu sou uma mulher Mas não sou uma qualquer Não é posta lá nos dedos Nem contar-me os teus segredos Porque eu sou uma mulher Mas não sou uma qualquer Deis-te esforçar muito mais E saber ler os meus sinais Porque eu sou uma mulher Mas não sou uma qualquer Não é posta lá nos dedos Nem contar-me os teus segredos Ei, 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 ei 5 da manhã O dia mal começou Sais com a mesma pressa Com que o desejo entrou Sei que vais voltar Não precisas de pedir Um toque e já desço É o tempo de vestir Mas hoje acordei Com uma sensação qualquer Predadora presa a ti Ou simplesmente mulher Sei que é bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear caviar É bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar Cá, cá, caviar Cá, 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 caviar Cá, cá, caviar Porque sou mais do que menos Mais do que possa mostrar Desculpa se já não te atendo Hoje vou deixar tocar Não sou feita de pouco Tenho tanto para dar Já não vivo no limite Da hora que queres marcar Põe no salto Pinto a manta Quem faz o lance Sou eu Desta vez lamento muito Mas o prazer é todo o meu Sei que é bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar É bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar Cá, cá, caviar Cá, 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 caviar Cá, cá, caviar Cá, cá, caviar Mas só se acordei Com uma sensação qualquer Predadora presa a ti Ou simplesmente mulher Sei que é bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar É bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar É bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar É bom sim Mas não é para ti Querias ter assim em casa Mas não sabes saborear Caviar Cá, cá, caviar Cá, 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 caviar Cá, cá, caviar Caviar Estou cansada de ouvir Já nem quero saber Falam sempre sem sentir O que é ser mulher Não sou apenas o que vês O que esperas de mim Sou mais do que histórias que lês E queres criar por mim Forte e frágil Eu sou livre Como eu amo Não define quem quero ser Perco ou ganho Não desisto E o destino Eu decido quem quero ser Sei melhor que ninguém Onde quero estar Sigo o meu caminho Eu decido quem quero ser Sei melhor que ninguém Onde quero estar E sigo o meu caminho Eu decido quem quero ser Mesmo quando o medo vem Para tentar calar Lembro-me da voz em mim Que não deixa ganhar Sou mais que um corpo para tu usar Sou uma mente crente Para valorizar Penso o que quiseres pensar Não há espelho para me comparar Forte e frágil Forte e frágil Eu sou livre Como eu amo Não define quem quero ser Perco ou ganho Não desisto E o destino Eu decido quem quero ser Sei melhor que ninguém Onde quero estar Sigo o meu caminho Eu decido quem quero ser Sei melhor que ninguém Onde quero estar Sigo o meu caminho Eu decido quem quero ser 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 Não me arrependo Nem nunca me arrependi Não fui às cegas Sabia o que esperar de ti Não davas tudo Nem tinhas condições para dar Eu aceitei Davas o que podias dar Mas era óbvio Que algum dia ia querer mais Tu indiferente Fingias não ler meus sinais Eu virei costas E a vida pois tinha de ser Ainda assim Ainda hoje te quero dizer Que és a minha maior mágoa Minha última lembrança Quando à noite adormeço É de ti que eu nunca esqueço Tentei chegar a ti Até fugi de mim Mas simplesmente não tinha de ser A vida traça rumos Aproxima-nos Faz feliz e faz sofrer Mas só quando a vida quer A vida faz Faz acontecer Por vezes dói Mas logo dou por mim a sorrir Ao relembrar Tudo aquilo que te fiz sentir Será que tu Também pensas ainda em mim Nesses momentos Sei que sou muito mais que um fim Mas era óbvio Que algum dia ia querer mais Que o indiferente Fingias não ler meus sinais Eu virei costas Seguei a vida Pois tinha de ser Ainda assim Ainda hoje te quero dizer Que és a minha maior mágoa Minha última lembrança Quando à noite adormeço É de ti É de ti que eu nunca esqueço Tentei chegar a ti Até fugi de mim Mas simplesmente não tinha de ser A vida traça rumos Aproxima-nos Faz feliz e faz sofrer Mas só quando a vida quer A vida faz Faz acontecer Essa é minha maior mágoa Minha última lembrança Quando à noite adormeço É de ti que eu nunca esqueço Tentei chegar a ti Até fugi de mim Mas simplesmente não tinha de ser A vida traça rumos Aproxima-nos Faz feliz e faz sofrer Mas só quando a vida quer A vida faz Faz acontecer Sei que é difícil Não consegues controlar Perdes-te no vício Preferes nem te encontrar Perdes o sentido Quando o meu toque te guiar Voltamos ao ciclo Faz o que é preciso Memoriza os recantes E cantos do meu corpo Que eu vou sem dar-te a carta verde E se valer o esforço Tu sabes que eu vou Mas só se mereces Até podes perder-te Noutra tentação Mas eu sou milagre Mais que aparição Pede e talvez se completa Porque eu sou tua deusa na terra Entrega-me a tua alma Que o teu corpo já é meu Liberta o medo Eu guardo o segredo Não preciso de um Romeu Entrega-me a tua alma Que o teu corpo já é meu Liberta o medo Eu guardo o segredo Não preciso de um Romeu Sei que é difícil Não te deixas intimidar Andaste esquecido Mas deixa-me te lembrar Que tens perdido Sem mim ao teu lado O medo do perigo Que tens evitado Meu amor Bem-vindo Aceito o destino Memoriza os recantes E cantos do meu corpo Que eu vou sem dar-te a carta verde E se valer o esforço Tu sabes que eu vou Mas só se mereces Até podes perder-te Noutra tentação Mas eu sou milagre Mais que aparição Pede e talvez se completa Porque eu sou tua deusa na terra Entrega-me a tua alma Que o teu corpo já é meu Liberta o medo Eu guardo o segredo Não preciso de um Romeu Entrega-me a tua alma Que o teu corpo já é meu Que o teu corpo já é meu Liberta o medo Eu guardo o segredo Não preciso do Romeu Onde e quando esquece os planos Não há nada para falar Vou ser clara Vou ser clara Tudo ou nada Crudas Crudas Entrega-me a tua alma Que o teu corpo já é meu Que o teu corpo já é meu Liberta o medo Eu guardo o segredo Não preciso do Romeu 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 Eu guardo o segredo Diz-me porque nem sempre temos o que queremos Diz-me porque fogem os momentos de mim Diz-me porque não basta pedir para termos Diz-me será que vai ser para sempre assim Sabes, tens de olhar o mundo com outros olhos Sabes, nem sempre as coisas mais caras têm mais valor Sabes, a família e os amigos são mais importantes São eles E nos ajudam nos momentos de dor É o amor Quem nos eleva para um mundo melhor É o amor A melhor prenda que podemos dar É o amor É o amor E às vezes erra-nos ao pensar Que o amor É garantido e não nos há de faltar É agora sei Que vou dar mais valor Ao que pensava ser meu Que na vida Tudo se cultiva Para poder colher Sim Essa é a lição mais importante da vida Sim Dá-me a tua mão E junto-nos vamos vencer É o amor Que nos eleva para um mundo melhor É o amor A minha prenda que podemos dar É o amor E às vezes erramos-nos ao pensar Que o amor É garantido e não nos há de faltar É tempo de dormir O nosso melhor Não há desculpas Para não fazer bem O mundo é de todos É de ninguém É o amor Quem nos eleva para um mundo melhor É o amor A melhor prenda que podemos dar É o amor E às vezes erra-nos ao pensar Mas ao pensar Que o amor É garantido e não nos há de faltar É o amor Que nos eleva para um mundo melhor É o amor A melhor prenda que podemos dar É o amor E às vezes erra-nos ao pensar É o amor É o amor É garantido e não nos há de faltar É garantido e não nos há de faltar Nossa história acabou Não há nada para contar O que era para ser passou Sem ter tempo para ficar Nossa história acabou Como um livro de repente Mas quem foi que nos roubou O felizes para sempre acabou Nossa história mal começar Acabou E nem chegou a ser contada Um castelo de areia que se desfiz Chegou ao fim, era uma vez Acabou Nossa história mal começada Nossa história acabou Já baixamos as defesas A bela não acordou Do seu sono de tristeza Nossa história acabou Nossa história acabou Mal começada Acabou Acabou E nem chegou a ser contada Um castelo de areia que se desfiz Chegou ao fim, era uma vez Acabou Nossa história mal começada Nossa história mal começada Acabou 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 Nossa história mal começada Acabou 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 Um castelo de um castelo de um castelo de areia que se desfiz Acabou Não serás tu quem me vai derrubar Por muito que esteja a sofrer Garanto não foste o primeiro a tentar Esta dor me só me fará crescer Sofro mas já estou habituada a viver com a dor Podes crer que não voltarás a ver-me a chorar Foste cruel e cobarde ao despertar este amor Pois nos teus planos tu soubeste sempre Não pensavas ficar Sei que te achaste o maior Que fui apenas mais uma a cair no enredo Hoje sou talvez a única a saber o teu segredo A fraude que és e até hoje as podes ser Sei que te achaste o melhor Nesse teu filme mal descrito Tu és o melhor ator Mereces um prémio por espalhar também a dor E olha só a ironia És tão pequeno ao lado da mulher que fui Para ti Para ti Não serás tu a quebrar a minha jura A que fiz quando te vi partir O coração sofre mas a alma cura Em frente eu irei seguir Sofre mas já estou habituada a viver com a dor Podes crer que não voltarás a ver-me a chorar Foste cruel e cobarde ao despertar este amor Pois nos teus planos tu soubeste sempre Não pensavas ficar Sei que te achaste o maior Que fui apenas mais uma a cair no enredo Hoje sou talvez a única a saber o teu segredo A fraude que és e até hoje as podes ser Sei que te achaste o maior Nesse teu filme mal descrito tu és o melhor ator Mereces um prémio por espalhar também a dor E olha só a ironia És tão pequeno ao lado da mulher que fui E se pensas que me fecho neste mundo Esse sofrer do qual esperas não me vê sair Eu vou chorar Eu vou chorar Mas não vou quebrar Vou sobreviver Vou conseguir Sei que te achaste o maior Que fui apenas mais uma a cair no enredo Hoje sou talvez a única a saber o teu segredo A fraude que és e até hoje as podes ser Sei que te achaste o maior Nesse teu filme mal descrito tu és o melhor ator Mereces um prémio por espalhar também a dor E olha só a ironia És tão pequeno ao lado da mulher que fui Bessie 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 A palavra razão Às vezes em vão Gritada por mim Em momentos de solidão O instinto carnal Por vezes banal Lembranças em mim Desejo final Travar Travar Batalhas Batalhas perdidas O mundo sozinha esquecida Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Pois a noite sabe que não estás aqui para mim Procurando o vazio num sonho tão frio Que eu quero esquecer num momento tão sombrio Travar batalhas perdidas Um mundo sozinha esquecida Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Pois a noite sabe que não estás aqui Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Pois a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Porque a noite grita e chora sempre por mim Porque a noite grita e chora sempre por mim Quando a noite grita e chora sempre por mim E chora sempre por mim Cheguei sem avisar Mais cedo a casa Nesse dia Ia-te preparar Jantar surpresa Que tu querias Mas algo estranho se passava Tinhas chegado Antes de mim E pelo chão roupa espalhada E algumas peças De sentir Eu a tremer Subi a escada Abri a porta E então vi Na minha cama com ela Tu e ela No meu quarto Perdido nos braços dela Mesmo em frente ao meu retrato Na minha cama com ela Tu e ela Na loucura Perdido nos braços dela Nem muito mais Que uma aventura O teu corpo Junto à alvéola A minha cama com ela Hoje quero esquecer Dessa traição Dessa traição Selei a porta Tu e ela Tu e ela Na loucura Perdido nos braços dela Sei muito mais Muito mais Que uma aventura O teu corpo Junto à alvéola Na minha cama com ela Na minha cama com ela Tu e ela Tu e ela Perdido nos braços dela Tem muito mais Tem muito mais Que uma aventura O teu corpo Junto à alvéola Na minha cama com ela Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa E eu sem nada saber E eu sem nada saber Sorria E por ela estava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de mortes O amor das horas vagas Não vi as marcas do anel Que o seu dedo me mostrava Só vi o seu olhar de mel Sem segredos Como água O que dizia O que dizia Eu não ouvi Pois pensava Ser maldade Acreditei Só quando vi Com os meus olhos A verdade Afinal havia outra Outra E eu sem nada saber Subia E por ela estava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de mortes O amor das horas vagas Não quis saber Não quis saber da sua idade Para quem ama Pouco importa Nem na sua pouca vontade Eu passasse À sua porta Nem os encontros Nem os encontros Me furtivos Me puseram Mais alerta Só quando vi A olhos vistos Percebi Não estava certa Com os meus olhos Afinal havia outra Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria E por ela andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa E eu era no fim de contas O amor das horas vagas Afinal havia outra Afinal havia outra Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria E por ela andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma casa Eu era no fim de contas Eu era no fim de contas O amor das horas vagas Eu era no fim de contas E eu era no fim de contas